Primeiramente, estamos gravando diretamente em Ribeirão Preto, velho e guerra! Queria falar pra vocês que sou muito grato a todo mundo que me acompanha, né? Eu acho legal o pessoal no YouTube que tá sempre se inscrevendo. Quem é inscrito no meu canal? Fala, ei! Quem é que só assiste e não tá inscrito? Fala, ei! Olha os férias da puta aí, ó. Ajuda não, hein, moço? Eu sei que tem uma galera também no YouTube aí que metade não tá inscrito, só vai lá e assiste. Eu sei que é foda fazer login, é chato pra caralho, né? Nossa, porque quando você clica no link, não abre o aplicativo, é um caralho. E eu, o que eu sei? O que eu sei é exatamente 99% das pessoas que me assistem, assistem cagando. Cansei de ver comentário, falou assim, ô, a minha cagada matinal. Ou seja, meu vídeo funciona melhor que a que tive, olha só. E eu vou falar pra vocês, eu respondo os comentários. Só que quando eu respondo os comentários, vocês podem ter certeza que eu tô também. Porque ir no banheiro cagar sem o celular, não parece um vazio? Você começa a contar os azulejos. Não é bosta. Agora tem dia que você tá com o celular na mão, moço, que você esquece que você tava cagando? Você já passou pra pensar que você tá navegando na internet de cu sujo? Nossa, e tem uma galera que bate punheto na cagada. Então você tá de pau duro de cu sujo? Olha o combo de as porquices que você tá, moço. E às vezes você nem lavou o pão na pia. Então, olha, olha. Porque homem é bagunçado, viu? Qualquer lugarzinho, tem uns caras aí que vão direto no trampo, inclusive. Não, homem é bagunçado. Mulher que prepara um clima, né? Deixa meia luz. Aí pega aquele negócio desse tamanho. Eu sei que vocês compram grana. Porque se você tá pagando, vocês querem grana. Não vai pegar... Não. Não. Pega aqui, ó. Veio. Era o erro. Eu já fui em sex shop, viu? Sex shop é pra mulher. Não é pra homem, não. Pra homem tem só as bolinhas de gelzinho. Agora tem umas paredes de rola. Ô, tem uma que é braço. Assim, ó. Falei, não sei. Deve ser manqueta, né? Não é possível. Vou colocar ali pra complementar os outros. Ei. Não é possível. Ô, louco. Não. Eu já vi em espiga de milho. Em formato de espiga de milho. Falei, que fazendeira tarada é essa? Que tem tesão em milho. É pra fazer cural. Olha. Não. Imagina na fricção. Estoura pipoca. Nossa. É bagunçado. É bagunçado. Não. E pior que nós, homem, é... Nós... Nós é... Tem muita desvantagem com o vibrador. Aí tem. Porque o nosso é uma direção só. Agora, o vibrador, moço, é multidirecional. Juro pra você, tem uns que você... Que homem amolece. Vibrador, não. Aí acaba a pilha. Pilha é mais barato que viaga. E, ó. O que é mais injusto. Porque pode estar aqui. Acabou a pilha. Você coloca outra. Tem uma coisa que o homem nunca vai superar no vibrador. Que é isso aqui, ó. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Nosso pau não tem pescoço. Mais que sai um pirulicóptero, ele assim, meia vida. Tá, 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 tá. Os caras saem. Ai, que bagunça. Queria anunciar pra vocês em primeira mão, senhoras e senhores. Na verdade, eu vou falar uma lembrança. Eu sempre agradeço a galera que me acompanha, a galera que vai nos shows. Porque tem uma galera aí que tá comigo mesmo. Em 2019, gravei meu primeiro DVD. Em Barretos. Dentro da Arena de Rodeio. Porque eu queria fazer uma coisa única no mundo. Porque eu sempre me pergunto. Qual o legado que nós tá deixando? E eu queria deixar um legado na história. Fiz o meu... O primeiro show no mundo dentro de uma Arena de Rodeio. E na maior Arena de Rodeio do mundo. O show mais bruto do mundo. Porque além de estar sendo o único no mundo dentro de uma Arena de Rodeio. É o único show de comédia debaixo de chuva. Eu queria que fosse na chuva. Não. Quando eu gravei... Em 2018, eu fui lá no Barretão. E lá eu quis fazer contatos pra gente tentar fazer o show lá no Barretão. Porque meu primeiro show do interior pro mundo. Fala das nossas raízes, da gente ter orgulho de ser do interior. É isso. E eu falei, ali combina certinho com o que eu quero falar no palco. E eu consegui. Eu falei, quanto que é bom gravar? Porque não pode chover, né? Esse cara falou, abril. Abril nunca choveu em Barretos. Marcamos dia 13 de abril. Até o dia 12 de abril. Sol. Penso no sol. No dia 13. Presão do tempo. Vai chover. Olhei no céu. Azul. Falei, sol se for de baixo pra cima, gente. Não, vamos fazer no coberto lá. Vai pedir. Vai perder a magia. Já tá tudo montado. Não vai dar tempo. Esse cara falou, vamos buscar, então, capa de chuva. Falei, gente. Onde que acha mais de mil capas de chuva em Barretos? Quatro horas da tarde. O show era às oito. Nós correndo todo o comércio. E os comerciantes não entendendo nada. Eu queria mil capas de chuva. Os caras falaram, ahn? É pra fazer estoque? E, juro pra você, comprando. No dia, chegou a hora do show. Quinze minutos pra começar o show. Maiou água. Rau! Maiou uma água. Maiou uma água. Juro pra você. Uma água que... Eu falei pra uma plateia lá. Gente, não parece que tá rolando um dilúvio e nós não embarcamos? Só embarcou os bichos dessa vez. Olha que bagulha. Não, moço. Choveu. Choveu, choveu. E eu... Sabe o que foi foda? Choveu só no parque do Pião. Não choveu em Barretos. Sabe, parecia aquela nuvem do pica-pau, que acompanha eu, que eu tava no hotel, só falei, nossa, não tá chovendo. Peguei pista, vrou, e foi. Parece aquela chuveirinha em cima de mim. Mas ninguém arredou o pé. É isso que eu falo. A galera que me acompanha é a galera ponta firme. A galera do sertanejo do agro é a melhor desse Brasil. Juro pra vocês. Ninguém foi embora. Na verdade, eu não sabia se eles estavam me acompanhando mesmo, ou se não tinha como ir embora. Já tava lá mesmo. Mas gravamos. Foi embaixo de chuva. Todo mundo de capa de chuva, menos eu. O que prejudicou um pouco. Porque eu tava de chapéu. A água batia aqui. Mas não tinha nem curva. Virou um fio d'água ali. Meu cu afogou aquela noite. Hoje eu não peidei. Eu tusso. Juro pra você, eu tô com bronquite. Chegou 2021. Quis gravar meu DVD. Meu segundo show, que é o Cabanão Mundão. Que eu já fiz aqui em Ribeirão Preto. Quis gravar ele. Porque agora eu tava contando as minhas aventuras. Agora que eu tô morando lá de São Paulo. Lá perto de São Paulo. Sorocaba, cidade grande. E tal. E tô vivenciando mais isso. Quis contar minhas peripécias lá. Peripécias é o nome do livro. Diálogo de velho. É a mesma coisa que bagunça, bololô. Sabe? Isso. Um peripécias. Nossa, minha avó entendia. Aí eu só sei que eu quis gravar. E eu falei, preciso gravar no lugar que represente tudo isso também. Falei, vou gravar então na cara deles. Lá em São Paulo, na capital. Na maior cidade do Brasil. Tô falando de cidade grande. Vou gravar lá. Onde? E eu consegui gravar na maior casa sertaneja da América Latina. Vila Country. E eu fiquei feliz pra caralho. Porque eu cheguei lá pra negociar. Eu falei, Tobal, como é que a gente grava? O DVD aí. Ele falou, não sei. Como é que você chupa? Pergunta se eu fiz o show. Duas sessões ainda. Fiquei muito feliz. Lotamos as duas sessões. Foi um show do caralho. Foi legal pra caramba. Fiquei muito realizado. E mais tranquilo. Por quê? Lá era coberto. Foi muito bacana. E eu tenho orgulho de dizer pra vocês que o meu primeiro show, o meu primeiro DVD do interior do mundo, foi gravado em Barretos. E foi 100% destinado à bilheteria em prol do Hospital do Câncer do Amor, lá de Barretos. 100%. Eu levei um centavo. 100% que vocês deviam muito conhecer o trabalho deles. É um trabalho excepcional, reconhecido internacionalmente. Mas não vá como cliente. Porque às vezes não volta. Mas só como turista mesmo. Essa parte eu vou cortar. Meu segundo DVD também foi em prol da caridade. Foi em prol de duas famílias muito necessitadas. A minha é do meu produtor. Um ano e pouco sem fazer show, meu amigo. O cheque já tá voltando tudo. O gerente me ligando. Já é bagunça. E eu vou falar pra você. Não só isso. Hoje eu tô feliz. Porque assim, cada ano que passa eu tento subir um degrauzinho na carreira. E eu tenho orgulho de dizer pra vocês, senhoras e senhores, que em breve. Talvez, tá chegando aí já. Em breve. Vai estar disponível pra todo mundo assistir o meu segundo DVD Cabanão Mundão. no streaming mais renomado nesse Brasil. Globoplay. Vou falar pra vocês. Tô feliz demais. Quem tiver Globoplay, por favor, assiste e me fala como ficou, que eu não tenho ainda. Eu só assisti BBB. Não, mas eu vou falar pra você. Fale o que for. Todo mundo tem uma história com a Globo. Todo mundo tem uma história com a Globo. Eu cresci assistindo Globo. Todo mundo cresceu assistindo Globo. E eu vou falar pra você. Dragon Ball. Dragon Ball moldou a minha infância também. O Dragon Ball, que eu assistia na Globo, no TV Globinho, não tem mais desenho. Não existia a Fátima Bernardes de manhã, sabe? O rapazinho 17 chegando aqui. É explicado. Mas eu vou falar pra vocês. Dragon Ball era um desenho que moldou muito a minha infância, porque realmente foi a primeira vez que eu briguei na escola. O molequinho me empurrou. Falei, é, vem pra briga. Aí eu fiz... Virei Super Saiyajin? Não, desmaiei. Power Ranger também. Power Ranger também. O moleque veio brigar comigo. Falei, vem pro pau. Falei, força animal. Apanhei. Eu era idiota, eu era idiota, eu era idiota. Eu lembro até hoje, 2001, quando eu cheguei correndo da escola pra assistir Dragon Ball, cheguei lá, duas torres pegando fogo. Falei, nossa, acabou, já teve o Globinho, gente. Bagunçado demais. Então eu estou aqui pra falar pra vocês, convidar cada um de vocês pra em breve estar assistindo o meu DVD na Globo Play. Muito obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado.